E aí seus lindos, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, trocar ideia com vocês, porque eu segui, tipo aguitá, alô, foi louco ontem cachorreira Cês não tão ligado, olha, só pra vocês terem noção do nível de loucura Entrou duas gêmeas gostosas no Big Brother, foda-se O comendador morreu, foda-se E a gente fez uma live, mano, o Sam e o Drizzy fizeram uma live ontem de 7 horas Só pra você ter noção, eu fiz de 4 A gente fazendo as reichs e foi bem da hora A gente gravou, os três transmitiram, cada um no seu canal O Funk participou, o Marques participou, o Diário quase participou Mano, foi insano, a gente fez muita reich, a gente fez muita coisa, entrou alguma bosta no meu olho No meio da porra da gravação, cara, caralho Então assim, o bagulho ontem foi louco, foi da hora pra caralho, tá? Só qual que é a parada, jovens? Por que eu tô fazendo esse vídeo, aliás, o que eu quero falar pra vocês? Primeiro de tudo, se vocês quiserem assistir as lives, estão gravadas no meu Twitch No canal do Drizzy e no canal do Sam, todos os links estão aí na descrição Então se você perdeu, fica tranquila, você consegue acompanhar ainda, tá? Bom, é o seguinte, a gente foi fazer as reichs ontem e a gente tá na reich da prisão E a gente falhou já, a gente gravou umas 10 vezes com o terror e com o coelho Se você não viu, tá no canal deles já, tudo editado, tá irado os vídeos, aliás Acho que o do coelho eu não sei se já saiu, mas o do terror eu tenho certeza Mas enfim, vai estar o link do canal dos dois aí na descrição, entra lá e confere A reich da prisão Depois do coelho do terror, a gente fez na live ontem umas 500 vezes E depois de muitas falhas, depois de eu ser explodido em cima da prisão O Santos destruiu o avião 15 vezes O jogo bugar um milhão de vezes Mano, quando a gente chegou no final da missão Ou seja, quando a gente tava sobrevoando lá pra fugir na etapa final da prisão O jogo buga, velho O jogo buga e a gente voou pelos anos inteiros tentando despistar a polícia Não dá pra despistar a polícia, a polícia fica indespistável E a gente, mano, ou a gente serve com muito tempo tentando E não dá, velho, não dá Não dá, simplesmente não dá Então a gente vai ter que fazer várias outras vezes até o jogo não bugar, tá? E qual que é a parada? A gente tá gostando muito de gravar as reichs E tá gostando muito de trazer as reichs A gente tá demorando mais do que a maioria dos youtubers que se propuseram a fazer isso Porque a gente tá fazendo questão de juntar 4 youtubers que vocês estão acostumados a ver A gente tá editando muito A gente tá colocando menu A gente tá dando uma modificada Mas a gente tá fazendo muita questão de trazer Algumas pessoas tem aquela maneira de Ah, o fulano já fez, não sei o que Mano, no YouTube não é assim que funciona Imagina se uma pessoa fez o conteúdo no YouTube Ninguém mais pode fazer Tá ligado? Tipo, não ia ter YouTube, mano A coisa não ia chegar pra todo mundo Ia rolar um monopo Então assim, isso não existe, galera A gente vai continuar trazendo Então pra vocês que gostem, fiquem tranquilos A gente vai trazendo o nosso ritmo Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Pra não trazer qualquer coisa, sabe? Então a gente vai se esforçando A gente tá se esforçando muito pra gravar Pra acompanhar Ó, tá o Ted aparecendo ali, ó Esteregue no vídeo do Patife, o Ted Tá assistindo 40 fatos dele, ó Esteregue, moleque, aí sim Então é o seguinte A gente tá se esforçando pra trazer O máximo do conteúdo pra vocês Com a melhor qualidade possível Com o melhor desembolso rolar E com o máximo de humor E também uma missão funcionando Talvez a gente pule esse Heist Se ele não funcionar E traga num futuro Eu não sei A gente fez nas lives A gente fez praticamente tudo Falta uma etapa A gente vai tentar fazer de novo ainda Então A gente vai demorar pra desenrolar o Heist Mas a gente vai desenrolar Na verdade eu queria saber Se vocês estão gostando Da cobertura dos Heists Da gente trazendo as coisas As missões e tals Porque a gente realmente Acho esses golpes Bem legais de se fazer Então se vocês estiverem gostando Então tipo Seus porra, mano Muito foda Continua trazendo Patife Não sei o que A gente vai continuar trazendo, tá? A gente viu que o feedback Tá bacana É mais ou menos O mesmo feedback das corridas E dá tipo Cinco vezes mais trabalho Então isso seria o suficiente Pra gente desistir Até porque tipo assim Corrida a gente gosta muito De fazer corrida E é bem fácil fazer corrida Então Assim Bem fácil vírgula Tem muitos problemas também Mas comparado com as Heists É bem fácil Então A parada é essa Eu queria saber Se vocês estão gostando Eu queria tranquilizar vocês Dizendo que A gente vai trazer Bem provavelmente A gente vai jogar Porque a gente quer jogar Porque vai ser legal Vai ter live de desafio A gente vai tentar fazer Aquele desafio De ganhar 10 milhões Fazendo todas as Heists Com o mesmo time Sem morrer ninguém Então Tem muita coisa pra fazer De conteúdo pra explorar Nesse DLC do GTA E a gente vai explorar Tudo isso Beleza? Então Só queria dar essa mensagem Pra vocês Falar sobre a live Que rolou até de madrugada E sobre lives Também Vão voltar Eu percebi ontem Que eu tenho muita saudade De fazer live Eu percebi que Me deixa muito feliz Fazer live O problema realmente Tá sendo horário Porque a gente tem vídeo Das 11 da manhã Até as 11 da noite Então Qual que é o meu medo? A live prejudicar Algum vídeo Entenderam? Porque o vídeo É fundamental também O vídeo é um conteúdo gravado Fica ali eternamente E tal Só que eu gosto muito De fazer a live Então eu tô bem dividido Com relação a isso Mas eu quero voltar O Twitch.tv é muito legal Essa semana ainda Eu acho que eu vou trazer Uma live de Kales online Ou de Kales Ou de LOL Vamos trazer mais GTA A gente vai trazer mais lives De Sandris e Patife juntos E vocês podem ter certeza Então é isso aí Só isso que eu queria falar Pra vocês Esses recadinhos Muito rápidos E eu queria agradecer O apoio de todos vocês Que tá sendo irado no canal A gente quebrou mais uma marca A gente fez 220 e poucas Mil visualizações Em um dia Um dia Um dia Um dia 220 e poucas Mil visualizações É um número assustador Sério Eu nunca imaginei Que eu ia chegar nesse ponto E eu espero alcançar Muito mais Eu conto com vocês Jovens Da Patifaria Tamo junto Molecada Muito obrigado aí Pelo apoio de vocês Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Olha o meu cabelo Tô parecendo um cogumelo Né viado Tô feia essa porra Não precisa arrumar Mas me amamentava no banheiro Eu ia arrumar antes de fazer o vídeo Eu ia entrar no banheiro Eu ia fazer o vídeo Depois eu arrumo E é isso aí Pessoal Espero que tenham gostado Como sempre Com o apoio de vocês Muito obrigado Patifaria Por mais essa conquista 220 mil visualizações Em um dia Um dia Tá me tirando Cachoeira O bagulho tá louco É isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Continência Tô esperando você fazer Pode fazer A gente vai dar tchau agora Vamos ver aqui Isso aí Um abraço do Patif Até a próxima E vá Você tá fazendo né Eu não tô fazendo sozinho Não me deixe fazendo sozinho Por favor Faz também Tamo junto Um abraço galera Até a próxima E valeu